Olá, bom dia, tudo bom? Então, hoje estava pensando que faz um... acho que não faz um mês ainda, mas faz tempo que eu não atualizo o canal e porque eu estava de férias, então acaba que a gente sai da rotina e eu também estava meio sem ideia do que falar mas agora, de um mês para cá, eu estou muito empenhada em me descobrir internamente, na verdade, evoluir e grande parte disso, onde eu busco essa evolução e o que me motiva, é a minha religião que é o budismo de Nichiren Daishonin, o budismo do Nam-myoho-renge-kyo, do Sutra de Lótus então, eu vejo... eu tenho dois anos de conversão ao budismo, completei agora dia 25 de janeiro só que as pessoas têm muitas dúvidas, têm muitas linhagens de budismo diferente então, eu acredito que... eu tenho um pouco a falar sobre isso eu vejo aqui no nosso bloco, na nossa localidade, quando as pessoas se convertem elas meio que... no início você fica sem entender as coisas alguns termos budistas, alguns termos budistas que são japoneses a nossa oração é em sânscrito então, fica bem perdido assim, né? no início eu também ficava assim, é normal, é super natural mas, às vezes, pesquisando na internet, eu não acho da forma como eu gostaria para explicar para o meu Shakubuku que Shakubuku, a gente chama no budismo é uma pessoa com a qual você convida a conhecer a prática e talvez ela possa gostar e se converter, né? então, às vezes, meu Shakubuku me pergunta alguma coisa mas, Carla, como é isso? e aí, se eu posso, eu marco uma visita para a pessoa a gente marca um café mas, às vezes, não dá às vezes, a pessoa está correndo às vezes, você está correndo e aí você não quer demorar para tirar essa dúvida e eu gostaria de procurar algo na internet poder mandar e dizer para a pessoa olha, assiste esse vídeo esse vídeo vai te dar clareza da pergunta que você está me fazendo e quando a gente se vê pessoalmente numa reunião, numa visita eu posso pincelar um pouco mais para ti até porque eu tenho só dois anos de prática então, eu tenho muita coisa a aprender só que eu sou muito didática e muito dinâmica eu gosto muito de ensinar algo desde o meu tempo de escola foi assim eu puxava os colegas para ensinar matemática português física, química, qualquer coisa eu gosto de ensinar porque eu aprendo junto às vezes, na matemática coisas que eu ia ensinar para os colegas às vezes que tinham faltado a aula ou que não tinha entendido muito bem eu tinha entendido um pouquinho mais eu ia lá e ia explicar e tal, eu não tinha me ligado disso quando o professor explicou agora faz sentido então, quando você está ensinando dá os starts em algo que você também não tinha tido ainda então, eu gosto disso eu gosto de explicar, de ensinar porque eu aprendo muito também acho que aprendo mais assim do que só se eu absorver conteúdo ler, escutar, ouvir, enfim então, eu vou gravar vídeos pelo tempo determinado que eu quiser eu sou meio de lua posso querer gravar hoje, amanhã não mas eu vou gravar vídeos sobre sobre o budismo então, perguntas como vocês acreditam em Deus? sim? não? por quê? como o budismo vê a morte? como o budismo vê a reencarnação? há reencarnação? para vocês? não há? como é visto isso? são essas questões muito, muito, muito perguntadas e juntamente eu acho que essas são as questões mais perguntadas assim, mais feitas juntamente com a clareza dos termos budistas que a gente fala muito hoje então essa ideia quem tiver interesse de repente não conhece quer conhecer fica junto da gente e aí qualquer coisa podem me chamar podem comentar que eu vou respondendo sempre deixo o Instagram aqui deixo o Facebook também no Instagram eu coloco muita coisa do budismo nos stories tem um destaque lá no meu Instagram de budismo então lá também dá para assinar algumas dúvidas e é isso e o que eu não souber com certeza eu convido um veterano para vir conversar com vocês se vocês me perguntarem algo que eu não souber ou não conseguir absorver para passar para vocês a gente faz um convite aí para um veterano vir explicar sobre a prática da fé do budismo de Nichiren da Shonin tá bom um grande beijo então fiquem ligados que na próxima semana eu vou tentar postar uns dois vídeos por semana mas também depende das questões pode ter muitas dúvidas pode ser que não tenha e já convido vocês a ficar ligados aí para conhecer mais sobre essa prática que para mim é maravilhosa e é revolucionária realmente tá um beijo boa semana aliás quase bom fim de semana né beijinho tchau 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 tchau